MÚSICA 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 Ana? Sim. Porque eu tenho ideia sobre o que são jogadores de boxe e MMA, eu tenho feito isso e tudo. Eu não sei se nenhum caso, com esse pedilo eu não entendi. Você está muito tempo aqui. Sim. 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 Eu estou falando sobre 10 anos derzymonte. E, eu estou em umdogado? Sim. 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 Você tem que estar em agona e você tem que saber? Não acho que não é que eu lhe. Você tem que saber o homem aqui. Você tem que estar aqui, sabe? Você tem que estar aqui, mas você tem que estar em pobres horas. E e que o que aconteceu? Se está bem, se você não me fazia um bocci. Eu lupo para mim como você fala. Eu estou passando várias vezes. Você pode ir para um café, para um café, para um gato, para um gato, para um gato, para um fashion, para um blog. Eu quero uma box, não quero não explicar nada? Vou pegar um ponto. Devemos parar. Porque você começou a cria. Porque eu comecei para sempre. Porque você disse que... Eu fico isso, infelizando isso que você está dizendo. Ou então, eu não estou dizendo. Não falo com minha opinião. E eu diz. Eu sempre falo com sua opinião. Eu quis ver a opinião, porque ele tem vazio, que ele gostaria de dar uma ideia. Devemos dizer. Sim, eu falo com minha opinião. Eu quero pedir uma mulher que não tem mais nada para estar aqui no show. Então, a Tristiana faz isso muito bem com talento. O tema é que você faz isso para mim, assim? Emilia, você já fez várias vezes. Você 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 fez várias vezes. Eu falo, não vou fazer isso. É a última vez que você fez isso. 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 A melhor. Porém. Não está assim. Não está assim. Emilia, eu me agradeço. Eu quero agradecer muito. Eu tenho para a vida. Mas esta vez ninguém se precisar! Mas esta vez, você faz isso. Maravilha, me Wikileку. Fique isso, você faz isso? Quero assim, senão, amor, amor! Que você faz isso? Mas você faz isso, eu? Para mim. Para quem? Você faz isso? Por quem? Mas essa vez. Fique isso aqui. Fique isso mesmo. Fique isso comigo. Fique isso. T cathodíamos que o melhorava a senção que sacesse, usar a senhora da memória Você diz, exatamente, GO para o aspecto Bem, eu acho que já tem certeza Selena, eu lembro de ser leuk Adicific puffa é fina Acho que... Não, de oni. Isso é um cara critical. Se Floyd não se revelou na cunho de não, nãoергiai entrega. Ar mas Gambia, meuégage dig repeated a brisbee E supense este e bris, eu levantei queSim, 打ula. Ao que você gravou agora a clírus E eu estou com a minha amiga, a minha amiga, que tem o meu amor, e disse que você está na lista, amém, Nicole. Eu te disse assim? Eu te disse isso. Eu te digo, amém. Eu te digo, amém. Eu te digo, não estou só. Eu te digo, não estou só. Eu te digo, não estou só. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Então, já escuta-me ligo. Agora, porque não está acreditando aqui, porque não está aqui, eu digo, não estou a afetando para o passado. esse tipo de valor e eu queria dizer que a valorização é 2,3 o número de valor essa é de direção Tentamente, muito obrigado! Vamos ver o que vai acontecer! Dmitry, você tem o motivo! Vamos ver o que você faz? É um toque? Sim, é um toque! É um cargo, simples, 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 básico look, não fez nada! É muito simples! É um toque, um cargo, eu não gosto muito de vermelho, porque não é tão lento, eles me fazem um pouco mais... Não fiz nada! Não fiz nada para fazer uma coisa aqui, é apenas uma coisa, eu tenho que vermelho! Eu estou com um cabelo, eu não vejo muito, é um cabelo, é um cabelo, eu queria um outro cabelo, um cabelo, ok! Eu não tenho muito, vocês também! Eu vou dizer que é um cabelo mais forte que você faz até agora! Você está entendendo! Sim, eu entendi! Vamos lá! Vamos para você, Eliana! Eu estou com um cabelo. Eu estou com uma camada! Eu estou com um cabelo... Eu estou com um cabelo! Ele está com um cabelo, Nós estamos com um cabelo! Eu estou com um cabelo de vocês! Eu estou com um cabelo, com um cabelo de camelo! sobre as mulheres dos atletas, que estão ali na primeira sira. Eu acho que as prints que você colocou são muito adiante, ou seja, para que você faça atenção. Também acho que não se torna muito em torno deles, mesmo que me goste do churro, o lime com a caparitina muito, não me goste do útivo do caparitina com o panteleoni. Mas, mas, o chato, como você faz com a caparitina. E me goste do bumbum com o panteleoni. As papoites me gostam muito, para algo completamente diferente. Você tem feito um pesquisito, acho que você está tentando, não tem que chegar hoje, mas é hora de fazer isso. Você não faz um pesquisito agora. Sim, sempre faz um pesquisito. Você faz um pesquisito. Você faz um pesquisito. Um, muito obrigado. Estela, vamos para você. Olha, acho que eu acho que as partes são ok. A caparitina não é a minha amizade, que é um pesquisito de dentro. A caparitina, eu acho que é um pesquisito, que é um pesquisito muito bom. É um pesquisito. É um pesquisito muito bom. É um pesquisito. A caparitina, eu acho que é um pesquisito de dentro do MyStyleRox. Então, se você não goste de perder tempo, faça um pesquisito no canal no YouTube. E você pode ver um pesquisito de dentro e esquerda. E você pode ver um pesquisito de dentro. Obrigado.